Já se perguntou qual que é a diferença do vidro temperado para a esquadria de alumínio? O vidro temperado é aquele famoso blindex? Estou aqui hoje na presença de um especialista para responder a todas as suas dúvidas a respeito disso. Sim, olá, tudo bem pessoal? Sou o Thiago da Magno Esquadrias e hoje vamos tirar as dúvidas com vocês aí a respeito desses assuntos. Roda a vinheta! Salve, salve galera! Aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. Estou hoje acompanhado do Thiago Pires, parente do Alexandre Pires. Sai da minha aula, sai da lá, não há duro mais. Para falar com vocês hoje a respeito da diferença do vidro temperado, o famoso blindex, com esquadria de alumínio que é a especialidade do meu amigo aqui, o Thiago. Então Thiago, fale para nós aí, vai, resumidamente, o que é o vidro temperado? O vidro temperado, na verdade, ele é feito um processo onde ele passa sobre um aquecimento de 600 graus, aproximadamente, e um resfriamento rápido, a mais ou menos aí uns 100 graus. Então isso torna o vidro cinco vezes mais resistente do que um vidro comum. E agora eu vou explicar para vocês sobre a diferença então do nosso famoso blindex, vidro temperado, do nosso cachilho de alumínio. E o vidro temperado é aquele que quando quebra, estilhaça, né? Vira um monte de pedacinhos. É, o conceito dele é um vidro de segurança, Danilo. Porque justamente na hora que vira um monte de estilhaça, a chance de machucar alguém... É muito pequena. Minimizada, né? Exatamente, esse é o conceito. Bom, então aqui falando para vocês sobre a diferença, né? Quando nós falamos sobre cachilhos de alumínio, nós queremos dizer que esse vidro, ele está envolvido por um perfil de alumínio. Diferente, quando a gente encontra o vidro temperado, que quando a gente abre ele aqui, você vê que é a exposição da borda. E a borda não traz risco para a gente de corte nada. Não, não traz nenhum tipo de risco. É feito um acabamento nessa borda. Isso, um polimento, Danilo. Na realidade, um polimento nessa borda do vidro, né? E assim, aqui é o palcanhar de Aquiles do vidro, tá? Então, por exemplo, uma pancada mais seca, isso pode estourar. Diferente do cachilho de alumínio, onde nós temos uma borda de alumínio onde não fica exposto. Na verdade, o vidro temperado, ele não recebe essa proteção de alumínio nas bordas, que ajuda ele a ser mais resistente. Perfeito. Eu consigo fazer qualquer tipo de cachilho, de janela, com um ou com o outro, ou tem alguma limitação? Existem algumas limitações técnicas. E nesse aí, o alumínio é mais flexível do que o vidro temperado? Sim, sim. Qual seria a limitação para o vidro temperado? Sei lá, até quantos metros de vão eu conseguiria fazer no vidro temperado? O indicado para cortes de vidro temperado, até aí, no máximo, 2,40 metros de altura, por folhas de 1 metro, 1,20 metros de largura. Mais do que isso, não é recomendado. E aí, já utiliza um perfil de alumínio, por exemplo. Um cachilho de alumínio. Legal. Então, você que está pensando em fazer uma janelona, uma porta grande, com mais de 2,40, já pense que você provavelmente não vai conseguir trabalhar com somente o vidro temperado. Você provavelmente vai precisar de ter um cachilho de alumínio. Sim. Agora, vamos mostrar para vocês outros tipos, além de janela. Nós temos aqui um exemplo clássico, então, de uma porta de correr de alumínio, com a estrutura de alumínio e o vidro. O vidro que vai aqui dentro pode ser o temperado ou pode ser o comum, correto? Sim, Danilo. Mas o mais recomendado é o temperado pela questão da segurança. Danilo, atendendo aí os requisitos da norma técnica, tá? Então, abaixo de 1,10m para a porta, vidro sempre temperado. Tá. Acima de 1,10m, poderia ser trabalhar com o vidro comum. Mas nós trabalhamos com o vidro interiço temperado. Entendi. Até porque aqui no caso, eu não teria como eu fazer uma parte temperada e uma parte não, né? Isso seria impossível. Mas se a gente tivesse uma separação aqui, eu poderia ter parte temperado e parte comum. Perfeito. Em termos de custo, a diferença do temperado com o comum hoje ainda é mais expressiva? Não. Não, Danilo. É pouca diferença, né? Pouca diferença. Então, compensa trabalhar tudo com o vidro temperado. Perfeito. Exatamente. Legal. Fora isso, que outras qualidades que você fala do cachilho de alumínio em relação ao vidro temperado? Bom, por exemplo, nós temos aqui um sistema de uma porta sequencial e três folhas, né? Então, nós temos um sistema que chamamos de mão de amido, onde um perfil encaixa junto ao outro aqui, automaticamente traz uma vedação mais eficiente, uma estanqueidade na água e além da acústica também. Porque quando você trava um perfil junto ao outro... Não passa... Não passa vento, não passa sol, né? Então, isso ajuda a unir. Como vocês podem ver, esse pedaço aqui, ó, tem essa borracha que é utilizada para fixação do vidro e também para vedação do cachilho. E pela parte de dentro, tem esse cabelinho que a gente chama de escova, né? Escova de vedação. Escova de vedação. Que ajuda também, tanto na parte de som, quanto na parte aí de limpeza do vidro, né? Que na hora que você está aprendendo e fechando, ela também já dá uma escovadinha no seu vidro, mantendo ele limpinho. Então, o cachilho de alumínio, ele é um pouco mais caro que o temperado, mas ele tem essas qualidades que ele traz agregando. E agora a gente vai mostrar para vocês um bem similar, porém, de vidro temperado. Bom, então aqui, gostaria de apresentar para vocês essa mesma tipologia da escova de alumínio que acabamos de falar, tá? Porém, no sistema de vidro temperado. Ele também é um sistema sequencial de três folhas. Porém, vocês percebem que aqui existe um vão entre os vidros. Não existe um perfil de vedação aqui. Então, não traz uma ajudação tão eficiente quanto o modelo anterior. Então, se eu tenho um ar-condicionado no ambiente de dentro, o ar pode vazar por aqui. Então, também influencia na questão térmica do ambiente. E som também vai passar mais porque ele não é totalmente vedado. Sim, perfeito. Legal. E como funciona daí a vedação no pé? Porque no cachilho de alumínio, a gente viu que tem aquele trilho ali maior, né? Certo. E aqui o trilho, eu estou vendo que ele é mais baixinho. Como é que funciona isso? Perfeito. O conceito dele é sempre fazer embutido no meio da pedra, não deixando nada de tropeço. É feito um plano de escoamento de água por baixo dele. Então, por exemplo, no local de chuva, quando cai a água dentro do trilho, ele tem esse escoamento do lado externo da água. Então, isso tem que ser feito antes do assentamento da pedra, para já deixar a passagem. Isso, perfeito. Ficou ainda alguma dúvida a respeito de vidro temperado ou cachilho de alumínio? Deixe o seu comentário aí embaixo, que eu e o Thiago vamos responder para vocês, tá? Se você gostou, também já deixa aquele like, que ajuda bastante o canal a crescer. E se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Vamos gravar mais dois vídeos sobre cachilhos de alumínio e trazer para vocês muito em breve. E aí, acabou? Lavou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho